o salve rapaziada seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal do nando estamos aqui na cachoeira fecho da serra aqui em capitólio essa linda cachoeira que é o que vocês estão podendo ver agora e vocês vão comigo em 3 2 1 foi e só And now it's time for us to escape Escape to a world we don't know Escape into the great unknown Escape to a world we don't know Escape into the great unknown Escape, let's escape Escape, let's escape I'll hold you close through the night I won't let go until the sunrise These open highways are calling our name And now it's time for us to escape Wave goodbye to city life Say hello to the desert sky These open highways are calling our name And now it's time for us to escape Escape to a world we don't know Escape into the great unknown Escape to a world we don't know Escape into the great unknown Escape, let's escape Let's escape, let's escape To a world we don't know Escape into the great unknown Escape to a world we don't know Escape into the great unknown Se inscreva no canal. 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 E aí É isso aí galera. Se você gostou aí do vídeo. A cachoeira fecha a serra aqui em Capicoli. Essa linda cachoeira. Essa fiscina natural. Vai deixando muito seu like aí. Seu comentário. Um abraço do Nando. Até o próximo vídeo. Tamo junto. É nóis.